Opa galera, beleza? Eu sou Anderson Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a construção de uma fossa séptica biodigestora. Isso é um projeto da Embrapa e a gente está implementando aqui no nosso sítio, aqui em Elias Falso, pra resolver o problema da fossa negra. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos processos. Primeiro passo que vocês estão vendo aqui, a gente está alinhando a altura do chão em relação ao piso de fora. Então a gente tirou o nível aqui em relação à casa. A casinha aí está um pouquinho inacabada ainda. Então a gente tirou o nível. Então o nível da casa está mais ou menos aqui, nessa primeira linha. Você pode observar aqui. E aí as caixas vão ficar aqui nessa segunda linha, segundo nível aqui. E ela vai lá pra frente. A gente, esse é meu pai, volta e dá um tchau aí pai. Aí. E ela vem aqui, no segundo extremo do buraco que foi feito. Então a primeira linha está nivelada com a casa, a primeira linha aqui em cima. E a segunda linha é o desnível. A gente colocou aí em torno de 40 centímetros de desnível da primeira caixa pra última caixa. Então. Aqui está as caixas, estamos acertando os pisos. Vamos colocando terra, né? Porque foi tirado com a máquina. E estamos colocando terra agora pra poder acertar a posição das caixas. As duas linhas. E as caixas aqui aguardando pra vir aqui pra dentro. E depois de nivelado aqui, ó. Ficou assim. Então você pode ver que o piso está retinho. Tem um desnível aqui. Está dando um desnível total aí de aproximadamente 40 centímetros, como eu disse anteriormente. 40, 45, não lembro exatamente o valor. Mas é mais ou menos nessa faixa. As caixas d'água vão ficar até aqui, mais ou menos. Então esse resto de terra aqui sobrou no fundo. Então agora a gente vai medir direitinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui um metro. Com o nível da casa, até o nível da primeira caixa, deu 19 centímetros e meio. A gente pode colocar aqui. 19 centímetros e meio. E aí, do chão pra linha de baixo, aproximadamente 82 centímetros. Então, 19 e meio lá no comecinho, aqui em cima, na primeira caixa. Já está dando aproximadamente 25 centímetros. Lá na última caixa. Lembrando que começava com 19. Dá uma linha pra outra. Termina com 54 centímetros de uma linha pra outra. E aqui medindo no chão. Ó, 81 e meio. Praticamente 82. Esse meio centímetro aqui não vai fazer muita diferença no projeto todo, não. 19 pra 54. Arredondando aí. 34, 35 centímetros. De desnível. Da primeira caixa pra última. Vocês vão observar que no manual da Embrapa, eles recomendam um desnível até um pouco maior. Eles pedem 50 centímetros de desnível lá. Mas acredito que isso não vai fazer muita diferença, não. Outro detalhe. Nós tínhamos começado a fazer aqui o acerto do chão. E fazendo esse desnível. De uma caixa pra outra. A gente deixava a caixa alinhada. De acordo com o nível que nós tínhamos feito aqui na primeira. O nível da casa. E depois a gente fazia um salto. Um ressalto. Só que esse ressalto vai dar problema na hora de ligar uma caixa na outra. Vai ter que pôr conexão, fazer curva. Entortar o cano. Então a gente preferiu fazer desse jeito aqui. Que é o jeito mais correto pra poder acertar tudo. Então agora a gente vai colocar as caixas. Vai medir mais algumas coisinhas. Ver se ela tá minimamente alinhadinha. E eu já mostro aqui. Colocando o nível na boca da caixa aqui. A gente consegue perceber. Que no sentido de onde ficaram as caixas. A gente tem um desnível. A ponta do lado de cima aqui. Tá mais alta. Aqui tá mais alto. A de cá tá mais alta. Aqui tá mais baixo. Só que se a gente colocar no meio da caixa. Tem que observar que o nível tá praticamente no centro. Isso indica. Que os dois lados da caixa. Tanto pra cá. Quanto pra cá. Estão anivelados. Tá certinho. Tá anivelado. Então a gente só tem a caída realmente. Pro sentido que a água vai fazer. Que é pras outras caixas aqui. A gente vai posicionar as caixas agora. E eu já mostro como é que ficou. Aqui na segunda caixa. Desnível tá do mesmo jeito da outra. Bem alinhadinho. Tem que ser importante pra caixa não ficar com a borda. Menos nivelada do que a outra. Então tá aqui. E a gente vai colocar as quatro caixas. A gente tá alinhando. O local da caixa de fazer o furo aqui já. Com a linha. Isso facilita pra gente poder já fazer os furos. Ali já tem. O furo que vem de fábrica. A gente vai só aumentar aquele furo ali. Pra passar o canto de quatro polegadas. E aí ficou assim ó. A distância de uma caixa pra outra. Nós estamos colocando aqui 40 centímetros em uma caixa. Entre uma caixa e a outra. A gente pode colocar aqui ó. 40 centímetros. Essa é uma distância interessante. E vai ficar exatamente assim. Então as quatro caixas. Alinhadas. Sobrou um pouco do buraco aqui. Depois a gente enche de terra. Aqui vai ser a saída que vai pro sumidouro. A água já tratada. Da última caixa. Então a gente tem aqui um total de quatro caixas. Que são 4 mil litros de água. Sendo tratada de uma só vez. Esse volume de caixas. É calculado pelo número de pessoas na residência. Aqui em casa nós temos duas pessoas. Que é meu pai e minha mãe que moram aqui. Mas no final de semana esse número aumenta. Pois eu venho com a minha família pra cá. E aí sai de duas pessoas pra sete pessoas. Vira e mexe tem visita. Tem primo. Tem parente chegando aqui. Chega até 10, 15 pessoas. Isso. Chega até 10, 15 pessoas. Só que é um período muito curto de tempo. Então acredito eu que não vai influenciar muito no funcionamento do biodigestor. Pois a maior parte do tempo o sistema vai ficar aqui com duas pessoas. O importante é que a água que entre lá na primeira caixa. Ela demora um tempo aí. Pra chegar na última caixa. Ela não pode vir muito rápido de lá pra cá. Por isso que é importante ter o número de caixas. Na construção da sua fossa biodigestora. Se você perceber aqui que tá... Que o sistema não tá funcionando. Você precisa de verificar o número de pessoas. E talvez aumentar o número de caixas. Pra que a água que fica lá na primeira caixa dê tempo de fermentar e chegar tratada aqui na última caixa. E agora... Vamos jogar a terra aqui dentro. Jogar toda a terra que tá aqui pra fora. Pra... Encher aqui o buraco que foi feito pela máquina. Deixa eu ir agora... Encher de terra aqui. Meu pai já tá jogando terra ali. E eu vou puxar um pouco de terra aqui. Pensa num troço que cansa. Puxar essa terra toda aqui. E o troço não rende. Aqui ó. Mas faz parte do processo. Depois das caixas num lugar. Já aterrado direitinho. O próximo passo é fazer a ligação entre elas. Então a gente vai começar a passar aqui os canos ligando uma caixa na outra. Fazer os furos nas caixas. E trazendo o sistema de esgoto. Que hoje é pra uma fossa negra. Trazer ele... Pra cá. Agora o que a gente vai fazer é ligar as caixas uma na outra. Vocês tão vendo aí o vídeo de eu fazer no primeiro furo aqui. Esse furo eu fiz com uma furadeira. Peguei uma furadeira na verdade. Mas é uma furadeira. Tô usando uma broca. Uma broca... Essa daqui é de 4 milímetros. Pra metal. Mas pode ser uma broca... Menor. Um pouco menor. Um pouco maior. Muito menor não que fica fácil de quebrar. O ideal é... Uma broca forte. O ideal... Seria a gente ter uma serra copo. De 4 polegadas. Pra fazer o furo de uma vez só. Mas eu não encontrei aqui na minha região. Fui em alguns lugares pra comprar. Mas não encontrei por causa do tamanho. Então... A gente vai fazer o seguinte. Por não ter a broca serra copo. A gente vai fazer um furo. E cortar... Com uma furadeira comum. Ou com uma parafusadeira no meu caso aqui. E com uma broca. Broca pra metal. Que ela tem corte também aqui. Ela é afiada né. Durante o... No percurso da broca toda. Ela é afiada. Então facilita a gente ir cortando. O... A caixa d'água. Então a gente marca. Tem uma canetinha aqui. A gente... Risca. O entorno de onde você vai fazer o furo. No meu caso. Esse rebaixo aqui. Ele dá certinho. Com o diâmetro. Do cano de 4 polegadas. Então é só marcar a parte de cima. Né. E... Fazer o corte. Pra isso. Depois de marcado. A gente... Começa a fazer o corte. Recomendo você fazer um furo primeiro. E aí vim guiando. A parafusadeira com a... Ou a furadeira com a broca. Já dentro do furo. Não com a ponta. Mas com o meio da broca. Você guia. E vai... Você vai rasgando. Não sei se dá pra ver daí. Mas você vai rasgando. No entorno. De onde você fez a marcação. Faça esse processo com calma. E... Não coloque uma rotação muito alta. Aqui na minha parafusadeira. Tá na rotação mais alta. Até porque... O mais alto dela ainda é uma rotação baixa. Numa furadeira elétrica. Talvez você tenha que diminuir um pouco a rotação. Ou ir ter um pouco mais de controle. Senão ela pode rasgar reto. Aí você estragar sua caixa d'água. Então vá com calma. Tchau. 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 E aí a gente consegue fazer o corte que a gente precisa. Não é o ideal, mas funciona muito bem. E aí se você pegar aqui a conexão, você vai ver que ela encaixa praticamente certinho no lugar. Se for que alguma rebarba, pode usar uma lima ou uma grosa para dar o acabamento que falta. Como eu falei, a conexão está praticamente perfeita. Isso deve ser feito nas quatro caixas, tanto na entrada como na saída. Aqui, no lado da entrada, a gente vai ter apenas uma boca de cano. Então o esgoto vai chegar e vai ser despejado aqui, sem nenhum guia, vamos dizer assim. Já no lado da saída, é fundamental que a gente pegue a água do fundo da caixa e não do topo. O esgoto é menos denso do que a água, quando ele não está decomposto. Então o esgoto tende a ficar por cima e conforme ele vai decompondo, ele desce para o fundo. E essa água que vai no fundo, vai para a próxima caixa para continuar decompondo, até que chegue no final da última caixa, com o material orgânico todo dissolvido e os patógenos mortos e não tendo mais condição de contaminação do lençol freático. Então é importante que a gente faça do lado onde entra a entrada. De cada caixa é apenas um cano chegando. E na saída da caixa, pega do fundo para levar para o próximo estágio. Então aqui a gente vai medir e cortar agora um cano, que vem até bem rente ao fundo da caixa, para que a água possa entrar por baixo e subir para ir para a próxima caixa. Ok? Agora que a gente já fez o corte, a gente precisa colocar a conexão. Como eu disse antes, é fundamental que a gente pegue sempre a água do fundo para mandar para a próxima caixa. Para facilitar, para economizar inclusive, facilitar o processo aqui, a gente vai usar a borracha de vedação para levar a água para a próxima caixa. Então colocando a borracha aqui dentro, é só chegar com o cano e encaixar ele aqui. Montando por aqui seria a maneira mais fácil. Já encaixou, só que daí a gente perde essa conexão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter isso. Eu vou colocar por aqui e vou forçar ele a vir para cá, para essa parte lisa ficar aqui dentro. Então é isso que eu vou fazer agora. Então a gente vem aqui, e a gente passa e está pronto. Agora o próximo passo é a gente medir estou aqui com um metro a gente medir o quanto que a gente vai colocar de cano até chegar próximo ao fundo. Não existe uma medida exata, exata. eu vou deixar aqui aproximadamente 10 centímetros da boca do cano para o fundo e para facilitar esse é só um cano de exemplo, não vai ser cano furado assim não mas só para exemplificar a gente vai fazer uma bolsa na boca do cano para ele encaixar aqui uma bolsa na boca do cano e do outro lado eu vou cortar ele chanfrado aonde a parte mais longa vai ficar encostada na parede da caixa e a parte mais rasa que vai ser um chanfo um corte na diagonal em 45 graus a parte mais alta vai ficar para frente para o centro da caixa e essa bolsa vai encaixar aqui em cima e aí a gente coloca um pouco de cola para ela não se soltar aí com o tempo e daqui para lá um pedaço de cano um pouco maior do que esse aonde a gente vai colocar passar um pouco de vaselina aqui para ele passar na borracha e passando na borracha já está encaixado do lado de lá e a ligação de um lado para o outro já vai estar pronta também ok então vamos lá para fechar aqui a gente vai usar um pouco de silicone esse silicone que vende aí nos mercados no caso de construção você vai passar um pouco de silicone vai encher de silicone aqui e aqui embaixo também então antes de finalizar o processo tem que pôr silicone na parte de baixo ali para a água não começar a vazar e aí a gente vai passar silicone dos dois lados tanto do lado de dentro quanto do lado de fora para garantir aí ou minimizar ao máximo a possibilidade de vazamento então vamos lá como vocês podem observar como eu disse para vocês então o corte em ângulo vai fazer que quando chegue no fundo o cano ele não toque no fundo então mesmo que fique baixo a gente previu aqui um pouquinho mais alto mas supondo que estivesse encostado no fundo da caixa mesmo assim a água vai poder entrar para cá e subir e aí a gente vai fazer uma bolsa aqui agora com um pouco de fogo vai esquentar aqui a boca dele para poder alaciar aqui e colocar dentro do outro lado aqui da da conexão do nosso cotovelo aqui de 90 graus e aí agora a gente já fez a bolsa como eu falei para vocês é só esquentar aqui esquentando, girando e encaixando o cano que você quer fazer e aí a gente vem aqui e coloca e veste ela aqui desta forma a gente vai passar um pouco de cola aqui para que isso não se solte mais beleza? bom, primeira parte concluída agora eu vou fazer para vocês aqui a entrada como é que vai ser feita para deixar tudo adiantado eu já vou fazendo o furo na outra caixa para quando a gente colar esse cano aqui o outro cano já vai estar na posição e aí já deixa tudo arrumadinho e prontinho mais um furo feito é aqui o pedaço só medir para ver se está certinho justinho do jeito que tinha que ser agora eu vou medir aqui o quanto que eu vou ter que cortar de cano para que ele entre vou deixar o cano 10 centímetros para dentro da caixa d'água e encaixado totalmente dentro da outra luva aqui do outro lado na outra fossa na outra caixa então o cano aqui vai ter entre uma caixa e a outra tem 44 centímetros eu vou colocar ele com 50 um pouco menos com 51 centímetros vai ficar uma distância legal então eu vou medir outro cano ali e vou cortar então aqui já cortei o cano e esse cano ele vai entrar aqui e se ligar na outra caixa dessa forma a superfície onde a gente vai passar o silicone eu estou limpando com álcool para facilitar a limpeza e minimizar ao máximo a possibilidade de vazamento limpar aqui o máximo que der com álcool deixar limpinho para que cole direito para facilitar com que o cano entre dentro da conexão como eu falei para vocês a conexão tem uma borracha a gente preferiu partir para o lado da borracha vou limpar aqui a borracha também com álcool em vez da gente usar cola até porque aqui dilata tem sol e a cola talvez pode rachar e dar vazamento então a gente limpa bem limpinho aqui dentro não pode ter terra porque a terra ela vai fazer dar vazamento ela vai calçar a borracha e dar vazamento então a gente tem que deixar bem limpo aqui coloca a borracha e depois a gente passa um pouco de vaselina vaselina industrial para facilitar com que o cano entre na conexão estou lixando aqui a boca do cano para facilitar diminuir a rebarba para facilitar a passagem dele junto a borracha se você deixar esse corte vivo aqui na rebarba do cano isso pode ir acabar até deslocando a borracha do lugar dela e aí vai atrapalhar muito a gente aqui então te dar uma uma quebrada na lixa com a intenção de minimizar aqui a possibilidade de arrancar a borracha do lugar eu vou passar aqui já direto e depois eu passo silicone aqui embaixo em torno da borda para poder já colocar ele no lugar na boca do cano a gente vai passar um pouco de vaselina dentro do cano para facilitar que a borracha não saia do lugar e que o outro cano passe aqui para dentro depois a gente tenta dar uma limpadinha disso aqui vai vai passar um pouquinho aqui na borda do cano também lembrando que esse cano ele está para cima aqui agora mas a gente vai encaixar e assim que encaixar a gente vai girar ele para que ele fique com a boca para baixo como a gente já tinha planejado antes ok então vamos lá aí foi viu que não é muito fácil colocar mas depois que coloca vira ele pode virar já tira tira esse cano esse cano aqui não está colado e agora a gente vem com silicone e sem dó do silicone a gente vai passar um pouco de silicone aqui na borda em toda a volta do cano é fundamental que essa cola esse silicone ele esteja presente em toda a borda do cano aqui para que não haja vazamento então quando eu falo que é sem dó do silicone é sem dó do silicone mesmo corrigir o vazamento depois disso aqui é a parte mais difícil então vamos evitar o vazamento desde já passar por dentro também sim sim e o silicone de fora é só um uma questão de tentar minimizar a possibilidade de vazamento agora o de dentro é aí o carro-chefe vamos dizer assim a gente pode observar aqui agora um detalhe aqui tem bastante silicone ali na borda do cano todos os lados aqui e agora a gente vai passar um pouquinho de silicone por dentro também vamos lá a gente até passou um pouquinho para dentro isso é legal agora a gente vai passar o silicone aqui para garantir que não dê vazamento vou deixar aqui ó Esparramar o silicone Um cordãozinho de silicone Isso, pegou o foco agora Então aqui, né? Boca do cano Silicone esparramado em toda a sua borda Ele ter ficado bem justo Foi bom pra gente, porque evita de você ter Uma área muito grande Pra poder colar com o silicone Então você Tá fechando uma fresta pequena E o excesso de silicone que a gente tá deixando aqui Só serve pra poder ajudar A manter tudo isso mais firme Como falei, do lado de fora também é importante Mas se do lado de dentro estiver bem feito Do lado de fora vai ser só um complemento A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá Agora Que ainda não tem silicone Deixa eu fazer do lado de cá E aí finaliza a conexão De uma caixa com a outra Como eu falei Poderia ter aqui um ponto de inspeção Mas eu acho que não é necessário Tendo em vista que essas duas caixas aqui A gente... São caixas que vão ficar blindadas o tempo todo A gente vai mexer com elas Mas se precisar de no futuro fazer alguma intervenção aqui A gente pode fazer uma boca Ou até mesmo tirar a tampa da fossa Pra ver o que tá acontecendo Mas pode fazer um corte aqui com a serra-copo Depois e colocar uma conexão De um tubo de 50 Cola e faz um ponto de inspeção aqui O que eu acho que não é o caso Pra gente não vai precisar não Ele tá bem retinho pra baixo Então agora é só montar O pescador, o cano Que vai ficar pegando a água do fundo daquela caixa E trazendo pra essa aqui Esse procedimento é igual Dessa caixa pra aquela E daquela caixa pra última E aí na última caixa eu já mostro pra vocês Como é que a gente vai fazer esse procedimento De como é que a gente vai pegar a água da última caixa E guiar essa água Ou levar essa água pra um sumidouro Ou levar essa água pra poder molhar planta Molhar grama Irrigar alguma coisa que você queira Aí no seu sítio, na sua chácara Lembrando que a água que sai de uma fossa biodigestora Ela é uma água Sem os patógenos Que causam doença No entanto, o próprio Embrapa Recomenda de que você não use essa água Pra poder colocar em hortaliças Em folhagem Nada desse tipo Até porque vai ficar estranho Depois você falar que usou a água da fossa Pra poder regar o alface, por exemplo Mas Pra regar um pomar de fruta Regar Flores E até mesmo grama Vai servir muito bem E se você não quiser usar pra nada desse tipo É só fazer um sumidouro A partir da última caixa Faz um sumidouro Que você não vai estar contaminando O seu lençol freático Beleza? Então vamos lá Bom, agora a gente vai instalar aqui A caixa de... A válvula de retenção Essa válvula de retenção O principal objetivo dela É facilitar A gente colocar aqui dentro da fossa biodigestora O... O esterco de vaca O esterco de vaca Ele é fundamental Para que a gente... Que as bactérias venham a fazer O processo de... De decomposição Dos materiais que estiverem dentro da água Dentro do esgoto, na verdade Então a gente tem aqui uma... Uma válvula Ela tem esse formato E dentro dela tem essa tampa E essa tampa impede De que as coisas voltem Então o esgoto vai entrar por aqui Ele abre E vai para dentro da fossa Só que impede que ele retorne Qualquer coisa retorne aqui Sei lá Se encher não vai retornar E quando for colocar Ela vai estar aqui no chão Nessa posição Então o sentido da água É esse aqui Tem até uma flecha Mostrando o sentido Então o sentido da água É esse daqui O esgoto vai chegar Vai passar por aqui Vai abrir a válvula A tampa E vai continuar seu caminho Entrando dentro da caixa E quando a gente tiver que fazer A manutenção para colocar O esterco de vaca A gente remove essa tampa Mais fácil remover essa tampa Do que ter que lancar Essa tampa inteira aqui Ou fazer qualquer outro tipo De intervenção Então Essa válvula de retenção É fundamental para essa Etapa da instalação Então a gente vai instalá-la aqui agora Da mesma forma que a gente instalou A conexão ali A gente vai usar borracha Em vez de usar cola Até para se um dia Precisar de fazer manutenção Alguma coisa Fica fácil de tirar Beleza? Então vamos lá Primeiro passo aqui A gente vai ter que cortar Um pedaço de cano Para que a gente Faça a conexão Para que a gente ligue A válvula aqui na caixa Eu vou deixar ela Com uns 20 centímetros Longe da caixa Não precisa ser mais do que isso E aí daqui para frente A gente vai preparar a base Aqui com terra direitinho Para poder apoiar ela E já coloco a boca do cano Para cá Então ó Pegando do fundo Da caixa 20 centímetros Eu vou deixar mais Mais 5 Mais 5 para dentro da caixa Pode ser também Acho que o 25 já está bom Então um pedaço de cano De 25 centímetros Vai ficar exatamente Dessa distância aqui Vamos lá Vamos marcar aqui Só vira o campo E marcar um pouquinho Do outro lado também A borrachinha Dentro do cano Tem essa casinha aqui Justamente para isso Esse ressalto aqui Para colocar a borracha Agora eu vou passar aqui A vaselina Para facilitar Encaixar o cano Encaixar o canão é isso aí o cano está fechadinho e aqui do outro lado vai vir o cano de esgoto que vai vir da casa a gente vai acertar o solo aqui agora dar uma cortadinha e deixar já no nível correto para trazer do restante da casa a gente está tirando o nível aqui porque essa ponta do cano aqui ela tem que ser a parte mais baixa da tubulação que vem da casa então é importante para que não aconteça isso, por exemplo e aí o esgoto fazer uma encher dentro do cano de esgoto a água tem que vir livre até chegar na caixa então é por isso que é importante tirar o nível aqui no nosso caso aqui já estou com o nível aqui em cima e já dá para perceber que esse lado aqui de cá está mais alto do que o lado que vem para a caixa então é isso por isso que é importante ter esse nível aqui agora a gente vai acertar o chão aqui direitinho já para colocar esse cano que é o que vai ligar com a casa dá para ver ali no nível o nível está um pouquinho um pouquinho mais inclinado a ponta que vai para casa e vai seguir assim cada vez mais alto até chegar na residência só uma curiosidade aqui o cano está aparente ainda mas toda essa área aqui vai ser aterrada no futuro então por enquanto o cano está aparente ainda mas depois aqui vai ter uma camada mais grossa de terra em volta então não vai aparecer esses canos essas coisas todas passar a vaselina aqui a gente encaixa o cano depois a gente tira o nível do cano vou colar esse silicone aqui por último porque como tem que fazer força para encaixar um pedaço de cano lá com a borracha vai forçar o silicone aqui e pode estragar então depois que estiver com toda a tubulação pronta a gente volta aqui coloca o silicone e aí finaliza esse processo de encaixar aqui mas é isso você tem a caixa de inspeção aqui a válvula de retenção nessa válvula a gente vai usar como caixa para que a gente possa ter acesso ao sistema e colocar aqui o esterco de animal ruminante no caso da vaca diluído em água para que tenha bactéria suficiente dentro da caixa para fazer a biodigestão do esgoto então é basicamente isso essa caixa está pronta a saída já está aqui o silicone já está secando a saída do esgoto já está aqui a entrada também já está feita e agora a gente vai interligar as outras duas caixas que estão faltando e preparar lá na frente a parte do sumidouro e aí fica mais ou menos assim galera então você tem aqui a última caixa eu vou encher ela de pedra depois como eu falei antes e aqui estão todas as caixas já montadas prontas para o sistema começar a funcionar então o que falta para a gente agora aqui é só fazer a ligação do esgoto falta desligar o esgoto velho ali que está indo para a fossa negra trazer essa tubulação para cá então a gente vai cavar aqui o chão acertar direitinho trazer para cá e aí a gente tem aqui como eu falei para vocês a válvula onde a gente vai fazer o acesso para colocar o esterco e as quatro caixas interligadas sendo que a última é a caixa onde vai ter o afluente pronto ou para a gente descartar no sumidouro ou para a gente descartar como um material orgânico para irrigação então o silicone vai ficar aí e aí depois que estiver tudo seco a gente volta para finalizar os detalhes fazer as conexões que estão faltando e colocar o sistema para funcionar depois de tudo montado o que a gente vai fazer aqui agora é os furos na tampa da caixa é necessário que as duas primeiras caixas tenham um furo na tampa aqui em cima para que possa sair o gás metano então a gente vai usar uma flange deixa eu colocar essa flange aqui e daqui vai sair um cano de um metro um metro e vinte para que ele possa conduzir o gás metano para fora de dentro do sistema então o próximo passo agora é fazer esses dois furos nessa tampa e nessa tampa e depois pintar as tampas de preto e colocar o cano para que a gente possa finalizar a montagem das caixas então vamos lá então agora o próximo passo da gente aqui é fazer o furo na tampa da caixa para fazer esses furos eu vou utilizar uma broca uma serra copo na verdade de 3 quartos de polegada isso vai ajudar muito a fazer o furo de maneira correta já que ele já faz o corte direitinho do tamanho que eu preciso para para colocar a flange no lugar mas dá para fazer também como fizemos lá com as caixas com a broca é um pouco mais difícil porque o furo é menor mas dá para fazer observem aí que na hora de fazer o furo ele é muito rápido você coloca a broca no centro da tampa e rapidamente já está com o furo feito depois do furo feito o próximo passo é montar a flange na tampa da caixa aqui eu não usei de uma grande força nem de muito aperto para colocar essa flange no lugar porque o objetivo aqui é apenas conduzir o gás para fora do sistema não há necessidade de uma grande vedação nem nada desse tipo mas de todo caso eu mantive a borracha que vem na flange e montei ela na posição correta para que pudesse ficar minimamente bem encaixado eu apertei um pouco com o grifo mas como eu disse não coloquei grande força aqui para poder apertar isso demais é apenas para que fique firme no lugar e que possa depois ser montado o cano sem escapar ou ficar solto também tchau 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 E aí Agora que a tampa já está com o flange montado, o que a gente precisa fazer é pintar toda a tampa de preto fosco. Aqui eu comprei uma tinta na casa de tinta, fui lá e disse para o cara que queria pintar plástico. O cara me arrumou uma lata de tinta que não ia estragar o plástico nem nada. Essa tinta é diluída em água raça, então eu vou usar uma latinha pequena para pintar as duas tampas. Eu recomendo que você use pelo menos duas de mão de tinta. E é importante que seja preto fosco para que ele absorva o calor do sol, reflita menos luz e com isso absorva mais calor e ajude no processo de fermentação dentro da caixa. Essa temperatura um pouco mais elevada ajuda as bactérias a se desenvolverem melhor. Então, antes da pintura, eu estou limpando aqui com um pano úmido com água, nada de especial, apenas água. Então eu faço a limpeza da tampa. Depois da tampa bem limpa, eu venho e preparo a tinta. Volto a informar que a quantidade de água raça e a quantidade de tinta vem formado na lata, então cada fabricante deve ter a sua quantidade, a sua proporção para a diluição. E aqui, depois de diluir a tinta na quantidade certa indicada pelo fabricante, eu uso o pincel ou um rolinho para poder fazer a pintura. Pinto toda a tampa, o flange, eu pinto tudo que tiver que pintar aqui. Depois que eu tiver com os canos colocados, eu vou pintar também os canos, tá? Então eu pinto o cano também de preto fosco, fica tudo pintado aí das duas primeiras caixas de preto fosco. As duas últimas não precisa, só as duas primeiras mesmo. Essa tinta, ela seca muito rápido no meu caso aqui, então as duas de mão foi... Logo em seguida já foi feita a segunda de mão. Após ter feito a pintura da tampa, o que a gente vai fazer agora é colocar os dois canos que vão ficar em cima da tampa para poder conduzir os gases que serão gerados dentro do biodigestor. O ideal é que você coloque uma tampa na ponta, em uma das pontas do cano. E a outra ponta vai na tampa. Essa tampa, ela precisa ser furada. Então eu estou usando aqui uma broca. Deve ter dois milímetros, dois milímetros e pouquinho. Então a intenção aqui é só realmente ter aí o local para onde o gás possa sair. Depois a gente coloca uma telinha aqui, telinha dessas telinhas finas, só para os marimbondos não fazerem casinha. Porque o furo acaba atraindo o marimbondo, sai o gás ali e acaba atraindo. E eles acabam fechando o furo com a cera. Então a gente coloca uma telinha depois para poder proteger esses furos que a gente vai fazer aqui agora. Serve que não precisa ser furo muito grande não. Esse aqui é um furo de dois milímetros, se não me engano, três. Então passa vários furinhos só para o gás poder sair livremente. Isso aí. Então só furinhos para que os gases possam sair. Depois a gente vem com uma tela, como eu disse para vocês. Essas telinhas de mosquiteiro. Só para o marimbondo não fechar esses furinhos. Tá certo? Então é isso aí, vamos lá. Então fica assim, dois pedaços de cano com a tampa e os furos. De aproximadamente um metro. Então é assim que tem que ficar. Você tem a tampa aqui. Aí você tem esse cano, que a gente colocou de um metro. Com a saída dos gases aqui na ponta. Isso é feito nas duas primeiras caixas apenas. Nas outras duas não precisa. É mais ou menos isso. A gente tem aqui saída dos dois banheiros. Chega numa caixa de inspeção. Junta tudo num cano só. Ali é a tubulação velha da casa. Está sendo anulada. E entra para a primeira caixa. E agora eu vou finalizar ela com silicone aqui na boca. Antes eu não coloquei o silicone porque a gente ia mexer muito ainda. Então para evitar de quebrar o silicone. Não coloquei nada aqui antes. Agora sim. Já está colado. O silicone já está pronto ali. E agora é só começar a usar o sistema. A gente vai colocar outra tampa aqui. E termina já a fossa séptica aqui. Então, só recapitulando aqui. Vem o esgoto da casa. Entra nas quatro caixas, na verdade. São três de decomposição. Não pode esquecer que as duas primeiras você tem esse cano. Com os furos na ponta. Para a saída do gás metano que vai se formar aqui dentro. As duas primeiras tampas precisam ser pintadas de preto. Para ajudar na proliferação das bactérias que vai fazer a decomposição. Então a segunda tampa está aqui. A gente vai colocar o outro cano dela e vai colocar ela no lugar. As últimas duas caixas não precisa desse sistema. O mínimo é três caixas para o sistema. E aí você acrescenta três caixas. Dá para uma casa de até quatro pessoas. E aí uma caixa você tem que ser acrescentada. Se você aumentar o número de pessoas a cada duas, três pessoas, você acrescenta uma caixa. No vaso sanitário você não pode lavar ele com produto químico. O único produto que você pode usar é álcool. Esses álcool de limpeza. Álcool sem cheiro. É álcool comum. Álcool sem cheiro. Só com o cheiro do álcool mesmo. Não pode usar cloro, não pode usar desinfetante, nada desse tipo. E para cá só vem a água do vaso sanitário. E aqui fica a nossa válvula anti-returno. Que é por ela que a gente vai fazer A inspeção e o acréscimo do esterco de vaca. Uma vez por mês. Ok? Esse esterco de vaca a gente vai diluir Aproximadamente dez litros de esterco fresco Para dez litros de água. Uma vez por mês. E é isso. A lista de material vai estar no link embaixo do vídeo. Vai ter um PDF lá com a lista de material. Do jeito que eu fiz aqui, está um pouquinho diferente. No projeto que eu vou postar para vocês. Vai ter uma válvula aqui de anti-returno em cada caixa. Eu não acho necessário essa válvula. É só desperdício de dinheiro. Então eu não coloquei. Mas é isso aí. Qualquer dúvida. Pode perguntar aí embaixo. Elogios e críticas são bem-vindos. Gostou? Se foi útil para você, se inscreve. Deixa aquele likezinho maroto. E até a próxima. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.